E após um rápido trabalho da polícia militar aqui do 8º Batalhão em Paranavaí, mais uma caminhonete foi recuperada. O fato aconteceu em Nova Esperança. Os bandidos acabaram invadindo um estabelecimento comercial e amarraram quatro homens, quatro vítimas que estavam ali. Eles levaram os aparelhos celulares destas vítimas e também levaram uma caminhonete, essa caminhonete que você vai vendo nas imagens, uma Toyota Hilux prata. De posse das informações, os policiais começaram a realizar diligências pela cidade e conseguiram encontrar essa caminhonete abandonada. A nossa equipe conversou com o responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Paranavaí, que tem mais detalhes. A polícia militar foi acionada para dar atendimento ao roubo desse veículo na cidade de Nova Esperança, sendo que dois autores amarraram as vítimas no estabelecimento comercial. As vítimas, posteriormente, foram identificadas, elas informaram o que havia acontecido. Diante dessas informações, a equipe começou o patrulhamento e logrou o êxito em encontrar o veículo roubado abandonado. Ele foi abandonado na divisa de Nova Esperança com o Alto Paraná. Nenhum autor, até o momento, foi preso. O veículo foi entregue na delegacia para as providências da Polícia Civil. Veículos roubados ou furtados, há uma tendência dos criminosos a deixarem esse veículo por algum tempo, para eles diminuírem a chance de eles encontrarem policiais. Porém, a partir do momento que a equipe policial, que é os policiais de serviço, fiquem sabendo da informação do roubo, do furto do veículo, eles prontamente intensificam o patrulhamento nas imediações. Quando o veículo é encontrado, a polícia logrou êxito, mas algumas vezes, dependendo de onde o criminoso esconda, por algum detalhe, assim o policial pode não encontrar o veículo. Então, vai muito ali do patrulhamento, das condições, das informações que tem, uma informação de um popular falando assim, ah, esse veículo passou por aqui. Então, a informação da sociedade, da população em geral, ela auxilia a encontrar esse veículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.